É assim Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Com vocês, MC Bruninho É o Bruninho Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdidos, conta de me chão Mas o idiota aqui Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia É o Gruminho Quem gostou faz barulho pro Gruminho Amazinha